Isso Vitor, é o primeiro dos 12 viu, e não poderia deixar de ser diferente, foi instalado aqui em frente a praça Sérgio Loureto, bem pertinho da sede do Galo da Madrugada. Boa tarde pra você e pra todo mundo que está acompanhando a edição do meio dia. Galo da Madrugada, mas o carnaval não passou? Passou sim, porém podemos afirmar que uma contagem regressiva para o carnaval do ano que vem. Sim, exatamente. Os galos serão instalados no espaço de 3,5 km aqui no centro do Recife. Casa do Carnaval, Pátio de São Pedro, Passo do Frevo, Praça do Arsenal e outros locais considerados pontos turísticos. A gerente do recentro, Ana Paula Vilaça, ela falou sobre a Rota do Galo Criativo. Hoje a gente instala uma Rota do Galo Criativo, são 12 galos com a parceria da Prefeitura do Recife, com o bloco Galo da Madrugada. Que estarão espalhados aqui pelo centro histórico da nossa cidade. Começando aqui pela Praça Sérgio Loureto, na frente do bloco Galo da Madrugada. Algo bastante simbólico, emblemático do nosso carnaval. E a gente vai poder ter para o próprio Recife, turistas, visitantes, uma Rota. Que a partir da semana que vem já estará nas ruas, em pontos estratégicos, como a Avenida Rio Branco, a Praça do Marco Zero, a Praça do Arsenal. Então as pessoas vão poder ter carnaval o ano inteiro. O presidente do Galo da Madrugada, Romulo Menezes, falou sobre a participação no evento. O Galo tem que estar presente nesse belíssimo projeto da Prefeitura, do Prefeito João Campos, da Secretária Ana Paula Vilaça. Para embelezar mais ainda o centro do Recife, que já é tão bonito e precisa de uma vitalização com o frevo, com os galos. Parabéns a eles e o Galo está aqui para colaborar e participar desse projeto. Presidente, então o Galo não é só carnaval, né? Não, o Galo não é só carnaval. O Galo é festa, é alegria o ano inteiro. É carnaval, é forró, é Natal. Onde tiver alegria, o Galo está presente. Cada escultura terá uma placa identificando qual artista foi responsável pela arte, só para terem conhecimento. Posso afirmar, pelo que eu vi aqui, ficaram muito bonitos, viu? Voltamos com você no estúdio, Vitor. Voltamos com você.